Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Giovanni Santana. E nos últimos tempos, eu tenho considerado então voltar a criar um mod para o nosso jogo aí, o Championship Manager 0102. É um jogo que já não é a mesma coisa para mim, já não jogo com frequência, na verdade tem muito tempo que eu nem jogo. Meu último save foi aquele com a Sanfidoria que eu fiz a série, desde então nem joguei mais. Mas muita gente tem insistido para que eu voltasse a criar o mod, e aí eu tinha feito aquele tutorial mostrando como você pode estar adaptando a base de dados para o meu último mod. Só que aquilo só funcionará mesmo para esse ano, porque ele é tudo configurado para iniciar na temporada 2018-2019, ou seja, no próximo último Day Chamber, aquilo já não vai funcionar legal. Já não vai ficar o ano certo e tal, já não vai ser um mod como era antigamente. O que que acontece? Para fazer o mod é algo que demanda muito tempo meu, né? E antes eu fazia, claro, eu fazia com a intenção de divulgar e ajudar o pessoal a continuar jogando o jogo, porque era o jogo que eu também jogava. Só que agora chegou o momento que eu já não jogo o jogo, então para mim já não fazia muito sentido eu fazer o mod, né? Até porque eu fazia para divulgar, mas o primeiro motivo, né? Em primeiro lugar, assim, eu fazia para uso próprio, né? Para que eu jogasse, para que eu usufruísse do conteúdo do mod, e eu sempre compartilhei para o pessoal também seguir jogando, entendeu? Só que o que acontece? Muita gente tem pedido para que eu voltasse a fazer o mod, a editasse, a trazer novidades para o jogo dentro do que é possível, né? E muita gente ficou pedindo para que eu aceitasse doações, doações em dinheiro. Eu nunca tive na intenção, assim, de aceitar, porque é um jogo que é gratuito, a atualização do Champion, por exemplo, também é gratuita. Então eu falei, mano, eu não vou aceitar isso, né? Só que eu tenho pensado bem, eu tenho analisado, e dessa vez eu decidi que vou aceitar, e que vou voltar a fazer o mod. Isso porque muita gente ainda ajuda a manter o jogo vivo, ainda joga o jogo, e se eu voltasse a fazer, E iria ajudar ainda mais a manter esse jogo vivo, pelo menos no Brasil, né? Porque o Champion segue atualizando, claro, normalmente, só que nele as competições brasileiras são todas desatualizadas. Eu decidi, então, que vou voltar a editar, só que como agora, para mim, editar isso aqui não é algo que eu faço por puro gosto, né? Acaba sendo, para mim, mais um tempo perdido do que um tempo aproveitado. Um tempo aproveitado, na verdade. E, então, eu decidi que vou passar a aceitar doações aí de quem quiser estar aí ajudando. Eu criei uma conta aí, um projeto no Padrim, e para quem quiser estar ajudando aí, Quem quiser estar sendo padrinho do mod, pode estar aí dando uma quantia por mês. Vou deixar o link na descrição aí. E o pessoal, teve muita gente que me ofereceu, assim, para dinheiro, né? Para que eu voltasse a editar. Então, agora é essa hora, gente. Sei que é meio complicado eu estar aceitando, assim, por dinheiro, né? Mas é que chega um momento que, para você editar assim, fazer uma coisa que já não é o prazer, É complicado você fazer de graça, né? Você fazer sem retorno nenhum. Para que eu vou fazer um mod para um jogo que eu provavelmente não vou jogar? É por isso, por exemplo, que eu não fiz um mod na atualização de março de 2017. Porque foi um período que eu fiquei meio por fora do jogo. Enfim, eu optei por não fazer, e eu só voltei a fazer, então, o update de outubro de 2017. Desde então, eu não fiz mais. No update de março de 2018, eu iria fazer. Só que como eu estava jogando apenas a base de dados original, eu acabei não fazendo por conta disso, né? Eu já tinha um mod feito para a base de dados original. E acabou sendo desnecessário para mim estar fazendo um outro mod que eu acabei não fazendo. E, para os dois últimos updates, eu não fiz, porque o CM, eu não tenho jogado mais CM. Então, galera, o que eu vou poder trazer aí de novidades para o mod agora que eu vou voltar a fazer? Não vai ser muitas, galera, porque basicamente eu já fiz as grandes coisas que davam para fazer, eu já fiz, né? Então, o que vai ter? O Brasileirão, em pontos corridos, com 20 clubes, como já estão acostumados. A Série B também. A Série C, com 20 clubes em mata-mata, só que com um formato diferente do Real. E a Série D, que é uma bagunça só, mas é porque não tem outra opção. É isso ou nada, né? Então, uma divisão em pontos corridos, com 36 clubes. 36 para bater com o número da Copa do Brasil, que a Copa do Brasil pega os times pelos campeonatos nacionais aqui, e não pelos estaduais, diferente da vida real. O que vai ter de novo? Como as competições sul-americanas agora vão ser em finais de jogo único, claro, eu vou colocar aqui, tanto a Libertadores como a Copa Sul-Americana, por finais em jogo único, em campo neutro. Com isso, vai ter duas datas a menos aí nos torneios brasileiros, né? Então, eu vou importar, eu vou compactar o calendário brasileiro. Eu vou colocar ele para iniciar um pouco mais tarde. Vai ter duas datas a menos, então os estaduais vão terminar duas datas a menos. Só pegar, por exemplo, o Paulistão. Em vez de começar em 13 de janeiro, ele vai começar em 20 de janeiro. Vai ter duas datas a menos, eu vou conseguir encurtar aí. Vai começar um pouco mais tarde, que vai liberar duas datas. E, em vez da Copa Verde, vai ter a Supercopa do Brasil, que vai ser a competição que terá ano que vem, que é o campeão do Campeonato Brasileiro, um campeão da Copa do Brasil, um jogo único. O Supercopa, que tem geralmente nos países europeus. E como os estaduais, na região aqui da Copa Verde, eles tinham poucos times, assim, para esses times entrarem na Copa Verde, e também terem datas disponíveis, ou seja, era bem curto aqui o estadual, para ter datas disponíveis para os times jogar tanto esse estadual aqui, como a Copa Verde. Agora, como não vai ter a Copa Verde, eu vou aumentar o número de times desses estaduais. Do estadual do centro e o do norte. Eles têm 10 times aqui. Eu vou passar, eu vou tonalizando, eu deverei colocar 18. 18 clubes em cada um desses dois estaduais. Para esse mod, vai ser basicamente isso, as novidades. Não vejo outras coisas que podem ser mudadas. Talvez pode ter uma troca de liga aqui. Talvez, ao invés da liga coreana, a Coreia do Sul tem a liga chinesa. Estou analisando aí, talvez, fazer um sistema para que o jogo carregue ela, carregue a liga chinesa no lugar da coreana, sem ter que fazer nenhuma grande modificação. Seria mais fácil, né? Sei que agora que eu vou passar a receber algo pelo mod, muita gente vai querer que eu tente coisas que ainda não foram feitas, como tentar melhorar a Sul-Americana, colocar a Champions League no formato real. Essas coisas, galera, não tem como fazer mesmo, pelo que se sabe do jogo hoje. Então, mesmo assim, mesmo com o incentivo, não vai mudar nada. Simplesmente não tem como, entende? Simplesmente, mesmo que eu passe um mês todo só tentando fazer isso, não vou conseguir porque não tem como. Entende? Não tem como. Nem eu, nem ninguém conseguiu. Nem gente que conhece mesmo de programação, nunca conseguiu isso. Então, imagine eu. Que eu até conheço bastante de edição desse jogo aqui, das partes de hexadecimal, mas eu não sou programador, né? Eu sempre fiz por... por ficar fuçando mesmo e descobrindo, aprendendo as coisas. Então era isso, galera. Para mesmo mostrar aí que o GS Mod, então, vai estar voltando. Falo mais uma vez aí, que quem quiser estar ajudando aí, o projeto do mod, para estar virando padrinho aí, no padrinho, no projeto aí do GS Mod. que aí eu pretendo voltar, então, a fazer o mod para todas as versões do Champion que forem sendo lançadas. Então, sempre que o Champion for lançar um update, eu logo já vou estar preparando o mod para ser lançado usando ele como base, né? Usando a mesma base de dados do Champion. atualizado esse aqui, que eu estou mostrando, é uma base de dados original, só que com... já com... com as modificações, né? É o que eu uso de base. É a partir daqui que eu... para funcionar na base de dados atualizada. Bom, galera, acho que é isso mesmo. Já falei tudo que era para falar. Então, aí, um abraço. E preparem-se, então, que o GS Mod vai voltar. E o GS Mod vai voltar.